Uaaaah Cê é cabrone Ah 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 Eu fumei esse beck e deu tipo satisfaction Tô dando uma codeína escutando Extentation Minha cintura tá pesada, bitch, eu tenho molejo Eu uso calça skinny igual um sertanejo Posso ter uma foto do Instagram, ela falou que eu tô armado Você tá sabendo que eu não fumo tabaco Minha fumaça tá congelando o seu olfato Eu odeio gente chique, eu não uso sapato De bebê albino eu tô de crocs Num bundão dessa cavala é só pock 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 É o barulho da sua bunda, essa rama da Glock Sua calcinha de lado é porradão de box Chupando essa xereca eu tô fazendo beatbox Ela só quer gastar meu cartão da Stony Emprestei o meu cartão, ela clonou o meu nome Um milhão você pode gastar do jeito que quiser Ela quer um milionário, ela não gosta de ser Vamos acertar essa xereca, depois vou meter o pé Que tamanho de airbags, mulher Jove bola igual Pelé Sou um matemático praticamente Ah, derrubei xarope, misturei um roxo de enfeite Tô marolando no passinho do Drake Muito ouro no meu corpo, pareço até um shake Traficando mais do que a Aécio Neves Quilos e quilos tô mais rico que o dono da BEV Então acho melhor pagar o que cê me deve Se não a Drake eu vou achar o endereço da sua sede De bebê albino eu tô de crocs Num bundão dessa cavala é só pock 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 É o barulho da sua bunda, essa rama da Glock Sua calcinha de lado é porradão de box Chupando essa xereca eu tô fazendo um beatbox Ela só quer gastar o meu cartão da Stony Eu prestei o meu cartão, ela clonou o meu nome Só coisa nele Só coisa nele, você é cabrona e piranha Aquele cara lá, tô meio mexilado Aquila pirita né? Destravei o personagem lá Bloqueou o vagabundo É o novo pessoal aí, cê gosta né vagabundo Tem pra onde correr É o beat do Vegas piranha Vegas make this